Todo mundo abraçando no baile Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink Tranquilo, suave, esse é o nosso dilema Levanta os copos, levanta o uísque pro alto Ficar com o dedo pro alto e o copo de sete centes Ficar com o dedo pro alto e o copo de sete centes Ficar com o dedo pro alto e o copo de sete centes Ficar com o dedo pro alto e o copo de sete centes É só peção bolada e tamo sempre carmelhores É nóis que é o corre, é nóis que é o corre É nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve Todo mundo abraçado no baile Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink Tranquilo, suave, esse é o nosso dilema Tranquilo, suave, esse é o nosso dilema Levanta os copos, levanta o uísque pro alto Ficar com o dedo pro alto e o copo de sete centes É só peção bolada e tamo sempre carmelhores É nós que eu corre, é nós que eu corre É nós que eu corre Qualquer bagulha Só fala, nóz matando peito e desenvolve É nós que eu corre, é nós que eu corre Qualquer bagulha Só fala, nóz matando peito e desenvolve